MÚSICA 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 Fala galera, estou falando do RealWarekGamer, sejam bem esse vídeo galera, dessa vez eu tenho vocês um vídeo de Proteja o Totem galera, dessa vez eu estou na companhia do Jack Galera, então a gente resolveu dar uma dificultata galera, a gente pegou 10 lucky blocks normais e 5 da sorte e já vamos começar com uma picareta galera, porque ta vindo muito item bom, aí fica fácil de tirar pvp É, já vamos começar com uma picareta aqui o Jack esqueceu Bom, depois você pega então Então galera, 3,2,1 e valendo Vamo ver se com mema e sorte vou abrir aqui já primeiro e Ah, legal, vou morrer já Já não vim com sorte, você Eu comecei com a Lux Lord, isso serve? Ai, mano, ferrou Ah, galera, melhor que nada Isso aqui é muito bom, ó Nossa É, esse Creeper aí, conta? Foi aquele Creeper Charge, sei lá o que Opa Ah, já era, Eric O que você já perdeu? Lucky potion Não, maçã do capos Ah, já era, mano Não, não, já era Abandonei já Pode ir lá pegar já, se quiser Nossa Nossa, veio A lágrima do Death Ai Mano, não tive nada de Joke Adif Chicute zero Mano, só tem as da sorte agora, galera Eu também só tenho as da sorte Que a sorte esteja comigo Uau, uma bota Pá, mas maçã dourada Ah, mano Só que em compensação não tenho nada pra proteger Ah, legal E eu tenho muito, né? Ah, legal A última Sai 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 Pega Sai Sai Calma, mano O cara me mata Vou usar o Luxor Lord Sai, mano O cara roubou meu Dima, velho Eu não, velho Maldito Meu nome eu já garanto Nossa, que cara lagado, velho Eu laguei, não Mentira Pera aqui Não quero Galera Então, vou dar um corte aqui, galera E quando tiver tudo pronto A gente volta Galera Voltamos Gente, olha como é que tá o Jack, mano Não tô nada bem, não, gente Não tô nada bem, não Galera Então, 3, 2, 1 E valendo Ah, mas não dá, velho Já era Ixi Será que vai ser a primeira Que eu vou ganhar, mano? Meu Deus O cara enxergou de abóbora Ah, mano O problema é que eu não tenho machado, velho Fazer o que, né? Rápido Ah, mano O cara chegou Com a visita E tá aqui em cima Mano, eu não tenho que dar uma atrapalhada nele antes Atrapalhada em quem? Mano, você já tá lá em paixão, velho Ah, também eu não vou Nossa, mano Nossa, mano Aí, ó, galera Não adianta você ficar feliz Por estar fodinho Mas nem nada assim, não O cara tem estratégia Caraca, eu vou me matar aqui, na moral Mano, já era, né, cara? Você já pegou, né? Acaba logo com o meu sofrimento Sério Acaba com o meu sofrimento Estou aqui todo empolgado, velho Eu ia ganhar uma, mano Eu ia ganhar uma Cara O cara não sabe brincar, velho Olha lá Eu tô vendo o nick dele no poalei Tchau, Eric Galera, partida mais rápida De todos Meu Deus do céu Lembrar que eu acho que tem que colocar o bloco no segundo slot Porque esse é um mapa de dupla E aí, Jack? Jack Na moral, sai ele fora e vê Não, pera aí Rapidão Você vai pegar, né? Mano, eu tenho que, pelo menos, ficar com ele na mão Porque, de resto, não dá pra fazer mais nada Olha lá, Jack Galera, o cara com... Fudi Nem adianta Eu não tenho 10 pio Já coloquei Mas não ativou Não ativou porque você tem que colocar outro bloco lá do lado Olha, ganhamos juntos Galera, olha o tipo Olha como é que tá o Jack, mano Galera, na moral, bota aqui Galera, faz parte Na moral, velho Já não tô bom no Skywise Agora tô pior aqui Galera Jack, me conta o que que você tinha Mano Eu tinha isso Eu tinha isso Já tinha isso Essa coisa daqui que não me ajudou Isso Isso Meu Deus do céu Galera, olha o que que ele tinha Olha isso aqui Conseguiu perder Galera, eu só tinha Olha o que que eu fiz Eu só enxerquei de abóbora E não fez machado Aqui embaixo é um enxerquei de obsidian Meu Deus do céu Pelo menos eu sou guerreiro Eu persisto O que que você falou, Jack? O que que você falou? Que que adianta você ter armadura Olha o cara que tem estratégia Olha o cara lá que estratégia, mano Galera, eu fiz isso pra mostrar Que nem quando você tá com armadura polada Você ganha É, realmente, galera Então, lição pra vida aí, ó, galera Mais vale, mais vale ter uma boa estratégia Do que ter armadura boa Eu não consegui fazer nada O Jack não fez nada Ele não usou nenhuma capa Ele me bateu Na hora que ele foi pra minha casa Eu pensei que não ia precisar Mas o que eu sou? Tava tão fácil de chegar na casa dele Que não tinha nada, velho Mano Galera, então foi isso, mano Essa aqui foi muito rápida Eu nunca, não imaginei que seria tão rápida Foi a lição de moral pra todos vocês aí Não deixa o like se você gostou do Jack Que é o segundo link E o meu link é o último vídeo Dá tchau, Jack Eu não vou dar tchau, não Eu tô indignado É isso, galera Valeu Falou de galera Fá Ui